É muito legal ver como os cactos se unem pra te ajudar, pra ajudar a campanhas e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa união, às vezes, também acontece contra pessoas que eles veem como inimigas, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, eu mesma já fui alvo desse fenômeno. Em 2021, no BBB21, eu torcia muito pelo Gil. E aí, quando o Gil foi eliminado, tinha aquela rivalidade... Eu também, fiquei triste quando ele saiu. Tinha aquela rivalidade entre a tua torcida e a torcida do Gil. Eu fiz uma publicação no Twitter provocando a torcida da Juliette e prevendo pra ela um futuro de ex-BBB flopada, que ficaria ali só três meses em evidência. O que, claramente, se mostrou uma opinião totalmente equivocada. Eu sei que eu tô errada, ninguém precisa me dizer, todo mundo sabe. Inclusive, quero pedir desculpas aqui, publicamente, pra Juliette e também pros cactos que estão assistindo, que não estão assistindo. Assim, que bom que a gente tá tendo essa oportunidade. Como eles dizem, o Julicarma. É, o Julicarma. O Julicarma me pegou legal. E é muito legal porque eu nunca apaguei essa publicação. E eles falaram, diga ela que não apague. Porque a gente precisa dela pra estimular. Porque virou um diário, e é muito legal. Às vezes eu dou lá, dá uma olhada, e eu sei de todas as suas conquistas. Porque virou um diário dos... A Juliette virou propaganda de... Garota propaganda de tal marca. É uma fonte de pesquisa. A Juliette... Eles respondem. Top 50. Eles respondem no Twitch. O filho virou o diário Carol Prado. Foi. Mas, assim, legal que a gente tá tendo essa oportunidade de falar disso. E queria saber como que você lida também com essa intensidade, assim, do fã clube. Eles são em tudo. Intensos de todos os lados. Eu tenho consciência disso. Quando eu vejo que tá passando dos limites, eu falo, Sepa, não, não apoia isso aí, não é legal. Eu vou lá, eu já... Eu falo, inclusive, falo desse tipo de coisa. Eu não gosto quando fazem. E desde o primeiro, quando eu tava no último dia do reality, eu falei assim, A gente também tem espinho, então não façam isso, lembra? Eu falei. Mas... Ela falou, eu tava pensando em outra coisa do reality até agora. Eu acho que... Inclusive, eu não fiz harmonização facial. Eu não fiz propaganda de iPhone nem de cinta. E deu tudo certo. Tudo certo. Mas, é... Eu acho que eles têm que ter equilíbrio em tudo. A gente também não pode. A internet, às vezes, a gente fala muita besteira e coloca. Assim como eu, já fiz coisas ou já falei coisas que eu me arrependi. E depois que caiu na internet, acabou. Você vai ser... O que cabe é a gente dizer assim, ó, não me expressei bem aqui. Vacilei aqui e bola pra frente. Com eles, eu tento dar consciência pra eles. Até quando eles falam coisas, eu falo assim, ó, isso aqui não é legal. Eles vão lá, é, realmente, tá total. Somos humanos, né? E reais. Então, tá tudo certo.